Em nome de Jesus, a tua igreja está orando agora, ó Deus, ouve a oração do teu prêmio, porém, venada, é o segundo que fez, e é o segundo que faz, aleluia, aleluia, amém, o seu Chega, o teaching da thinkers, a filha de jáio, a margem de chi Himão, de오�pa ele amontar aquela mulher da cadeira de으니까 da campanha. Bem-vindinho, meu amor. Bem-vindinho, meu amor. Assim, meu amor, é o céu de dar a volta por cima. Quem pedirá o hoje de Deus? Tu vai dar a volta por cima. Eu tu vi o que prometeu. Tu vai dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Tu vai dar a volta por cima. Tudo que eu vi, eu tenho uma lição. Tu vai dar a volta por cima. A praxa do meu, a praxa do meu. A praxa do meu, a praxa do meu. A praxa do meu, a praxa do meu. É o Deus, Ele é o Deus, não sou do meu. A praxa do meu. É o Deus que não é a praxa. A quem funda os luminãos. É o Deus que não é a praxa. Feito na vida. A gente erra. A gente erra. O Deus que não é a praxa do meu, 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 a praxa do meu. Ele cumpriu o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou pra chegar pra desorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima 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 E vai dar a luta na vida Ai, meu Deus Ai, meu Deus A paz de Deus da tua história Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus A paz de Deus da tua história Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus A paz de Deus da tua história A paz de Deus da tua história Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus A paz de Deus da tua história A paz de Deus da tua história Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Pastor Fábio, eu queria assim uma palavra Eu tenho certeza que Deus falou conosco Glória a Deus, aleluia Deus falou conosco Amém? Deus falou conosco Glória a Deus Aleluia Hoje eu estou completando 36 anos E eu recebi muita mensagem Coisa boa, né? Estava dizendo para mim, esposa, estou famoso Aleluia Tem pessoas que Da minha família Que diziam assim, ó Isso aí Não dá em nada Eu ouvi hoje Minha família, meus irmãos Minha irmã manoa chorando Me mandou mensagem Diz assim, ó Continua sendo o que tu és A minha irmã mais velha Mandou mensagem Diz assim, ó Continua sendo o que tu és Que Deus continue te abençoando Teu ministério Meu irmão estava lá em Orleans De repente o telefone tocou Eu atendi Um grupo de obreiros Da Assembleia de Deus em Orleans Tocando violão E cantando os parabéns Aleluia Todos ali, né? Sabe o que quer dizer, irmão? É nós Dizer que Ele fez Que Ele faz E que vai continuar fazendo Amém ou não amém? Deus abençoe vocês, viu? Amém, meus irmãos Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor Deus abençoe Pode contar comigo sempre, tá? Muito obrigado Meus irmãos Antes de qualquer coisa Eu quero convidar a missionária Melene Os seus filhos Junto com o pastor Aqui na frente Pastor Vamos cantar o parabéns Para o pregador da noite Aleluia Parabéns para você Nessa barra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe Nessa nossa oração Que eu te dê Muitas felicidades Em sua proteção Eu gostaria de estar chamando a missionária Bíria Temos algumas lembranças Para entregar para os levinas Sem saber que hoje era necessário Para ganhar um presente Eu gostaria que a missionária Amém Pode entregar lá Amém Amém Quero fazer eu Quero fazer os meus agradecimentos Primeiramente a Deus Por ter nos proporcionado Este momento De junto estarmos aqui Tributando Adorando a Deus Quero agradecer também A segunda pessoa Do meu pastor Jackson Da missionária Pela liberdade Pela liberdade Que vocês nos dão De trabalhar no ministério Louva a Deus Por a vida da minha esposa Do meu mestre Gracioso de Deus A minha vida Deus te abençoe Eu te abençoe A mente diante de uma câmera E para todos ouvirem Sabe de algo Que muitos se oferecem Como o Senhor ministrou Para assumirem a tribuna Aqui neste lugar Mas aqui ainda tem joelho No chão Aqui ainda tem oração Aqui para assumir a tribuna Deus tem que dar o amém E o Senhor é um homem de Deus Continue na simplicidade Na sua humildade Que Deus ainda vai te honrar Muito nessa terra Agradeça a sua esposa A missionária Milene Palavras não vão Mas Deus é contigo Na tua família Na tua casa Sinta o abraço De toda a família Santidade Glória a Deus Aleluia Obrigado Deus abençoe E assim que sempre precisar de nós Seja para colaborar No ministério de vocês Pode contar Quero fazer meus agradecimentos A Ana Paula e Leandro Ela é gestante Amém Deus é fiel Deus é com vocês Dessa vez vai Porque Deus é a vida de vocês Eu não consigo expressar O carinho e o sentimento Que eu tenho com vocês Mesmo apesar de nós estarmos distantes Não como era perto do amanhã Mas vocês são pessoas Que estão no nosso joelho Acompanhamos vocês Adoro Amo ver vocês louvarem Ontem eu e meu pastor Estavam vendo Vocês louvarem Estavam vendo a missionária Louvado em Facebook Muitos tentam Mas vocês é não Muitos querem ser Vocês são Vocês sabem Dar a graça de Deus Sabe o que precisar de nós Da minha família Da minha esposa Da minha casa Do nosso ministério Pode contar com nós Nós vamos ter Eu agradeço Todos aqueles Que de uma maneira Ou outra Colaboraram A diaconisa Laira Minha esposa A missionária Miriam Que se empenharam hoje Elas lupando E o pastor sujeita Elas lupando E o pastor andando Por um lado E o outro Mas todo mundo Contribuiu A célia Com as decorações Eu não vou expor aqui Todos que ajudaram Mas todos aqueles Que contribuíram Em nome da família Santidade Que é o Senhor E a autoridade Que é o pastor E a liberdade Que ele me deu Eu agradeço Em nome da família Santidade Amém Meu Deus Aleluia Eu não consigo expressar Pra ser bem sincero A minha preocupação E a preocupação Do pastor No final de semana Passado Retrasado Não me recordo Eu Mas conversávamos Eu e o pastor Porque nós não tinha Nada em caixa Vamos ser bem sinceros Mas a gente não Veia em caixa E Deus ouviu A nossa oração Oh glória Aleluia Deus ouviu a oração Deus providenciou Tudo Tudo Sabe o que que saiu Do nosso bolso Posso falar pastor Nada Porque Deus mandou Glória Deus ouviu a oração Deus ouviu a oração E eu continuo dizendo Vale a pena orar Nós somos uma igreja Em que se manifestamos Financeiramente Mas todas as vezes Que eu precisei Viu pastor De ajuda Do pastor Da missionária Todas as vezes A mão foi estendida Aleluia E não só pra mim Eu tenho certeza Que pais Ovelhas também Quando precisarem O que precisarem Eu tenho certeza Eu conheço Meu pastor Homem de Deus Mulher de Deus Eu agradeço a todos Pela presença Pela colaboração Pela contribuição De uma maneira ou outra Que foi feita Eu agradeço Se nós orarmos Pela vida de vocês Pode ter certeza Que nós vamos continuar Orando Agradeço Os representantes De outro ministério Que aqui conosco Estiveram nessa noite Independente da placa De bandeira De igreja Deus falou na casa E aquele que tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz à igreja Eu vou estar passando O microfone Para o pastor E da minha parte Como coordenador E dirigente Do ponto de missão Eu agradeço Amém Que Deus venha abençoar Ricamente Abunantemente A vida de vocês Amém 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 Então irmãos Que Deus abençoe Grandemente Abunantemente A vida de cada um de vocês Que aqui estão Nesta noite E vieram aqui Prestigiar Adorar Deus junto conosco Com o Espírito E verdade A sua fábrica Sem palavras Como disse O Espírito Sem palavras Agradecer O Senhor A Bíblia E Ana Paula A Bíblia 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 Pode vir aqui em frente Glória a Deus Você perguntar A minha história Você incomodou um monte Pastor Fábio Aleluia Só ele sabe O tanto que eu incomodei Glória a Deus Enquanto que ele sofreu Também Glória a Deus E hoje eles estão aqui Vendo o céu de Deus A presença do Senhor São prova real De que Deus ainda faz milagre Glória a Deus A nossa vida Glória a Deus Glória a Deus Seu cumprimento Amado Igreja Com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Eu sou Os Maia E esse aqui É o Jackson Moremos na mina 4 Nós morava Eu moro na mina 4 ainda E ele morava também Ele sujava o banheiro Da minha esposa Mostra o tempo Atu dentro de casa A minha esposa Eu vou matar os dois Eu vou pegar o cabo de vaçanha Só que aquele Como é que falou o pastor Aquele Ele olhava e falava Não bate nele Porque eu tenho uma obra grande com ele Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para te ver Nós só não bebemos a setona Porque estraga os motos do dente Ainda não podia estar rindo hoje Glória a Deus Quem falava que ele não ia ser pastor É verdade Todo mundo falava que não ia ser nada O pastor falou ali Nós hoje nós somos Glória a Deus Alguém na presença Oh glória Aleluia Para nós encerrarmos Nós somos Bates palmas Para o todo por Deus Aleluia Glória a Deus O Jefferson E a Sandra São alguém Que eu tenho muito carinho Só eles para suportar Quem eu era Meu Deus Mas Deus Ele ainda faz milagre Como o Senhor Que Deus falou Que a graça A paz O amor Da comunhão Do Espírito Santo Esteja sobre todos nós Digamos todos juntos Se Deus é por nós Quem será contra nós Ninguém O certo Deus não serve A Igreja O Senhor Que Deus